Eu bati em todo mundo, quase todo mundo até agora, hein? A Lino, a Lino tá incluído no pacote. E aí, como é que tá você de mulher, vem? Conseguiu trapar na bela da cama? Ainda? É isso aí, isso aí, contou na minha terra e me entrega, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Pra que você me me trouxe, né? Fora, cara! Pra que você comeu uma coisa meio estranha, olha aqui mesmo. Viu aí? Ai, parceria! Pra que você comeu? Obrigado, tá? Posso fazer essa aqui junto? Calma! 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 Ó, bati no aguinal também, hein? Bati no aguinal também, hein? Bati no aguinal também, hein? Eu tô aqui na costa! Calma! 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 Pra mim só tem Só dez, o senhor né, já jogou Ô Guilherme, você perdeu também? É ali, cara Obrigado 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 Com mais vinte e cinco Quando eu cheguei na casa Vem passar aqui